Fala pessoal, muito boa tarde. Vamos hoje seguir aí no nosso capítulo 2, colocando aí pra frente um tópico que é a continuação da oxirredução, que é a parte de pilha dentro da eletroquímica. Na aula passada, a gente observou algumas coisas importantes. Quando a gente trabalha em eletroquímica, a gente está trabalhando exatamente energia elétrica e reações químicas. Só que dependendo da forma como a ordem acontece, a gente vai ter um processo que ora será de pilha, ora será de eletrólise. No caso da eletrólise, a gente pega uma energia elétrica já existente e transforma essa energia numa reação química. O processo de pilha é o processo inverso, onde a gente pega reações químicas que acontecem e transforma tudo isso em energia elétrica. Lembrando que na pilha, que é o nosso processo investigatório de hoje, a gente sempre tem uma transferência de elétrons acontecendo. Daí o processo de oxirredução, que acontece através das semirreações. A gente já entendeu também que semirreação é toda reação química, toda equação que possui representada dentro de si os elétrons. Agora, a diferença de potencial, que é o DDP, a gente também observou que ela pode ser calculada através dos potenciais de oxidação e de redução fornecidos para você em algum exercício. No caso de você pegar duas semirreações e essas duas semirreações terem, ao mesmo tempo, ou um processo de redução ou um processo de oxidação, você precisa inverter uma delas. Qual que você inverte? A menor. Você identifica aquela que tem o menor potencial, inverte ela e depois promove a soma. Essa soma é o que a gente vai chamar de ΔH. Vamos pegar um exemplo aqui, que é o exemplo da pilha de zinco e cobre. Repara que aqui acima, a gente tem uma semirreação de oxidação e logo abaixo a gente tem uma semirreação de redução. Todo processo de pilha, ele ocorre através de transferência de elétrons, ou seja, nesse caso, a gente já tem uma transferência acontecendo. Então, eu não preciso inverter ninguém, porque um está oxidando e o outro está reduzindo. Bom, então, bora lá. Quando isso acontece, de você já ter os dois aqui prontos, é interessante que você corte os elétrons e tire a sua equação global. Em termos de DDP, em termos de variação de potencial, repara que eu fiz a soma, promovendo a soma dos dois, eu tenho a DDP dessa pilha, que é uma pilha de zinco e cobre. Agora, vamos entender um pouquinho como é que acontece esse processo dentro do esquema prático da pilha. Repara que para uma pilha acontecer, a gente tem um esquema que pode ser representado dessa forma. Deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando que oxidação é anodo, redução é catodo. Dando esse zoom, a gente vai observar o seguinte. O que a gente tem aqui é uma placa de zinco, zero. Sempre, pessoal, isso é bem importante de você saber. Que um metal, sempre que um metal estiver na sua forma metálica, ele estará com sua carga valendo zero, ok? E sempre que ele estiver em solução, ele vai estar com carga positiva ou negativa, tá? Bom, dito isso, a gente observa que o zinco, por sofrer oxidação, ele sai do zero e vai até o mais dois. Ou seja, essa placa, ela é desgastada. E repara que o cobre, só voltar aqui para você lembrar. Repara que o cobre, por sofrer uma redução, como a gente já viu na aula passada, A redução, ela ocorre quando você tem uma redução no NOX ou quando você tem os elétrons no reagente, tá? Então, como o cobre ali, ele sofre uma redução, o cobre sai da solução e vai para a placa. Do mais dois para o zero. Fechou? Beleza. Com isso, a gente tem o esquema da pilha montada. Um outro esquema que aparece bastante para a gente em prova é esse, Onde as cubas eletrolíticas, que são esses potinhos em que tudo está colocado, Estão colocadas de modo separado. Repara que aqui é uma cuba única, tá? E aqui são cubas separadas. Quando isso acontecer, você identifica lá quem é o oxidante, Aliás, quem está sofrendo oxidação, que é o anodo, E quem está sofrendo redução, que é o catodo. E não pode esquecer que quando eles estiverem separados, Você precisa conectá-los através de uma ponte salina. E para que serve a ponte salina? Ela permite aí a troca iônica dos íons que sobram em solução. Bom, agora vamos fazer um exemplo e entender como é que esse processo de pilha acontece, Como é que ele funciona. Olha como é que isso vai cair para você, pessoal. Isso pode aparecer para você da seguinte forma. Considere as semirreações. Então, o moço vai fornecer para você duas semirreações. E a primeira coisa que você vai observar é se as duas estão oxidando ou reduzindo, Ou se uma está oxidando e a outra está reduzindo. Caso você já tenha uma oxidando e outra reduzindo, Basta que você promova a soma das DDPs e que você corte os elétrons. No caso do nosso exemplo aí, observa que a gente tem as duas reduzindo. Se as duas estão reduzindo, pode ter processo de pilha? Não, porque para a pilha acontecer, ou uma reduz e a outra oxida. Se as duas estão reduzindo, qual é o processo que eu promovo? Eu verifico as DDPs, pego a menor e inverto. Inverto tanto o sinal da DDP quanto a equação inteira. Então, vamos começar a fazer. Bom, uma pilha com oxirredução. Primeiro eu verifico se as semirreações são de redução ou de oxidação. Inverto o menor valor. Observo que o anodo sofre oxidação e o catodo redução. Quem é a menor? É o alumínio, né? Então, repara que pelo alumínio ser o menor, eu vou invertê-lo. Inverter significa o seguinte, eu escrevo o sinal da minha DDP ao inverso e eu troco o lugar do reagente com o produto daquilo que estava colocado na semirreação. Agora sim, um está oxidando e o outro está reduzindo. Repara que o cobre permaneceu reduzindo, tá? Então, a gente vai dizer que ele aqui é o processo, aliás, ele aqui se trata da semirreação que ocorre espontaneamente. Bom, agora para a gente conseguir cortar esses elétrons aí, a gente precisa ajustá-los porque eles estão em quantidades diferentes. E aí é parecido com o Lei de Reis. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelos valores de modo a conseguir cortá-los no sistema. Repara que em cima é um 3 e embaixo é um 2, ou seja, eu posso multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3. Então, multiplicando em cima por 2 apenas a equação, eu fico com isso. E embaixo por 3 apenas a equação me dá essa ideia, tá? Agora, com isso em mãos, eu corto os elétrons e somo as DDPs. E encontro a minha global, que é essa daí. E uma DDP final de somatório, 2 volts. Agora vamos às perguntas. Qual é a reação representativa da célula? Bom, quando o texto falar com você a respeito de célula galvânica, ele está falando o sinônimo de pilha. Então, quando ele perguntar a reação representativa, ele está querendo saber de você a equação global. E a gente acabou de identificar a global, que é isso aqui. Então, essa é a nossa resposta. A global. Qual é o potencial da célula? É a DDP final, mais 2 volts. E aí, uma observação que eu gosto de fazer nessa parte, é que sempre que a sua DDP lá for positiva, o processo é de pilha, tá? Então, se der negativo, sabe que você errou, volta e faz de novo. Letra C. Qual das semirreações é o anodo? Aquela que sofre oxidação, né? Então, vai ser pra gente o alumínio. Quem é o catodo? É aquele que sofre redução. Vai ser pra gente o cobre. Show? Quem é o agente oxidante? Vai ser aquele que sofre redução. No caso, cobre. Quem é o agente redutor? Aquele que sofre oxidação, no caso, o alumínio. Beleza? Tudo bem essa parte aqui, gente? Tranquilo? Tá. Então, agora, eu quero te passar um último conceito, que é o conceito de metal de sacrifício. O metal de sacrifício, ele pode se apresentar pra você de duas maneiras. Ele é um metal, tá? Ele é um metal utilizado pra proteger algum outro metal depositado em um material. Por exemplo, imagina que você tem um casco de navio. Não sei se você já reparou, mas os cascos de navio, com o tempo, eles começam a se desgastar ali no mar, sofrendo um processo de corrosão. Pra que esse processo de corrosão, por exemplo, seja reduzido, ou que eu não corroa o casco do navio, eu revisto aquele casco inteiro de um outro metal, E aí, esse outro metal vai ser aquele que vai ser sacrificado no lugar do metal que ele protegeu. Tudo bem? Então, esse é o conceito de metal de sacrifício. Agora, como identificar um metal de sacrifício, já que ele retarda a corrosão? Simplesmente, você observa se ele oxida mais ou menos que o metal que você quer proteger. Se ele oxidar mais, ele é o metal de sacrifício. Ou ainda, você pode entender isso como aquele que reduz menos. Fechou? Tudo bem, gente? Vamos pegar uma tabelinha aqui de exemplo. Ó, pegando essa tabela, eu observo que ela é uma tabela potencial de redução. Eu prefiro, é uma preferência mesmo, porque eu acho mais simples. Eu prefiro que vocês invertam os potenciais e transformem eles todos em oxidação. Por quê? Na minha opinião, é mais fácil você observar quem oxida mais, do que observar quem reduz menos. Então, eu vou inverter todo mundo e vou, opa, foi mal, e vou tirar esses potenciais aqui agora de oxidação. Se eu quiser descobrir quem pode ser um bom metal de sacrifício para o magnésio, que está colocado aqui, quem você escolheria? Bom, o magnésio é oxida em mais 2,36. Para eu conseguir metais de sacrifício em relação a ele, preciso de alguém que oxide mais. Quem são eles? Aqueles que têm valores maiores, ou seja, o lítio e o potássio. Fechou? Agora sim, pessoal. Quero que vocês treinem isso que a gente fez aí agora, na página 9, exercícios 3 e 5. E qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!